Salve amigo do Auto Vídeos, hoje é dia de um vídeo rápido e especial, olha só o novo Scania já em operação, a gente está aqui ao lado de um R500, sente só essa máquina e o lance é o seguinte, nós estamos falando aqui de Belo Horizonte no evento oficial da Scania para mostrar essa máquina e alguns detalhes bem interessantes envolvendo o novo processo de customização de soluções, não é mais aquela história de você escolher no catálogo com as características técnicas e simplesmente levar para a frota, agora existe a possibilidade de uma customização específica do caminhão, das soluções para cada tipo de aplicação, mas que história é essa? Então vamos conferir aqui direto de Belo Horizonte no evento oficial da marca. Olha só a colocação aqui de um container por essa máquina, um stacker desse lado aqui. Agora é possível que cada empresa opte pelo que se chama de TMA, Tailor Made for Applications, que simplesmente significa que cada caminhão e cada conjunto envolvendo o veículo, conjunto de soluções, é pensado de acordo com a aplicação a que ele se destina. Então tem lá um sistema com uma série de perguntas para que o caminhão vai se destinar e a partir daí chega-se a conclusão de potência, tração, aspectos aerodinâmicos, motorização, pensando ou em rentabilidade ou em disponibilidade. Essa transportadora aqui já notou um índice de redução de consumo e a partir daí foi feita essa nova compra agora, bastante significativa. Olha só essa frota aqui de novos Scania, Scania nova geração, tem R450, R500. Espera-se ali uma redução em termos de consumo na ordem ali de 10 a 12% e no conjunto geral considerando uma série de soluções propostas também pela Scania. Esse cliente, por exemplo, optou pelo pacote de desempenho que traz um monitoramento completo em relação à telemetria, visando ao longo do tempo uma redução do custo operacional. E dentro desse pacote também está o plano flexível de manutenções. Para completar esse vídeo, olha só que bacana, quantos containers, é absolutamente extraordinário. Vê carga pesada e carga pesada é para caminhão, estradeiro, rodoviário e você viu aqui a aplicação de modelos Scania da nova geração. Agora curta, comente, compartilhe, porque a gente está construindo uma comunidade muito bacana aqui no AutoVideos e é sempre essencial a sua participação. Se inscreva no canal, ative as notificações e fica ligado porque carros, caminhões, ônibus é sempre aqui com AutoVideos. Valeu pela atenção e um grande abraço! Legenda Adriana Zanotto